Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bio Explica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais pra você baixar. Eu vou deixar um card pra você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula pra você! Deixa que a gente explica! Fala, galera! Por aqui eu, professor Marcos Ennis, o monstrão da Química. E na nossa Dica Enem de hoje, nós vamos falar sobre meia-vida. Beleza! Pessoal, meia-vida é o seguinte. É o tempo que uma amostra radioativa vai demorar pra ter a sua atividade reduzida à metade. E quando eu falo sobre atividade, eu tô me referindo ao quê? Eu tô me referindo à quantidade de emissões radioativas daquela amostra. Eu tô falando da massa do componente radioativo. Eu tô falando de diversas propriedades. Então, por exemplo, vamos pensar na emissão de radiação. Como é que a gente mede a emissão de radiação? Em Qri, beleza? Czão e zinho. Então, em quantos Qri, aquela substância emite num determinado intervalo de tempo? Beleza! Então, é o seguinte. Eu tenho uma amostra que emite 300 Qri por segundo. Beleza! Então, eu tenho ela emitindo 300 Qri. Passou uma meia-vida. De 300, eu vou pra quanto? Pra 150. E aí, o tempo que essas emissões vão demorar pra se reduzir à metade é o tempo de meia-vida. Tudo bem? Tranquilo? Maravilha! Então, se liga nesse exemplo que eu trouxe aqui pra você. Esse exemplo tá trabalhando com massa. Eu trouxe aqui um isótopo muito famoso, que é o isótopo do carbono-14, né? Que a gente usa pra fazer muito decaimento radioativo, pra datação de isótopo. Pra eu pegar uma certa amostra e determinar quantos anos aquela amostra tem com base no decaimento desse radioisótopo. Beleza! Então, eu tenho aqui. Primeiramente, eu vou fazer uma análise gráfica pra gente descobrir qual é o tempo de meia-vida do carbono-14. Ah, eu preciso decorar amostro? Não! Claro que não! Não vou ficar mandando você decorar idade, decorar tempo de meia-vida. Isso é dado sempre que o exercício for pedir alguma coisa relacionada à meia-vida. Ou ele vai dar dados suficientes pra você achar a meia-vida, ou ele vai te fornecer a meia-vida pra você achar alguma coisa relativa ao decaimento. Tudo bem? Beleza! Então, nós temos aqui o gráfico no eixo Y, a massa e no eixo X, o tempo em anos. E aí, eu tinha uma massa inicial de 200 gramas. Pra ela decair a metade, eu vou de 200 pra 100. Quanto tempo levou pra que eu tivesse esse decaimento? 5.700 anos. Então, a meia-vida do carbono-14 é de 5.700 anos. Difícil, filhote? Claro que não. Tenho certeza que você respondeu não aí do outro lado. Então, o tempo de meia-vida do carbono-14 é de 5.700 anos. Beleza! E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Qual seria a idade de uma múmia se a gente fosse lá, analisasse uma amostra de tecido daquela múmia e descobrisse que nós temos, em relação à massa inicial de carbono-14, nós tivéssemos apenas 25% da quantidade inicial de carbono-14 nessa múmia. Caraca, não tem um valor de massa. Olha, mas eu te dei um percentual. Então, se liga comigo. Se ela foi da quantidade inicial pra 25%, você há de concordar que nós tivemos uma massa inicial de 100%. Não importa qual seja. É a totalidade. 100%. Decaiu uma meia-vida pra 50%. Decaiu duas meias-vidas, 25%. Então, até a gente chegar nesse ponto desejado, se passaram duas meias-vidas. Ora, então por uma regra de três, eu consigo resolver esse problema. Eu sei que uma meia-vida tem 5.700 anos, duas meias-vidas pra X, 5.700 vezes 2, 11.400 anos é o tempo de idade dessa múmia hipotética que a gente acabou de achar. Fala pra mim, filhote. Difícil? Eu tenho certeza que você entendeu. E aí, gostou dessa dica? Então, quer saber mais? Quer aprofundar um pouco mais no assunto? Ah, entra na nossa plataforma, cara, o Bill Explica. Lá você vai encontrar podcast, mapa mental, lista de exercício e material teórico. Não perde tempo, entra lá, Bill Explica. E se quiser também ficar de olho nas dicas do Monstrão, segue o meu canal, Química do Monstro. E é claro, não esqueça de seguir o Instagram, Monstrão da Química. Beleza? Até a próxima! Um beijo no seu coração. Valeu! Pra você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bill Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.